É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um corpo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o manzol É a obra do campo, é o pó da madeira É uma ditadeira, é madeira de vento É o mistério profundo, é o queiro ou não queiro É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva, chuquinha, conversa, ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminhão No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um estrépe, é um pê, é uma ponte É um ponte, é um ponte, é um pingo Engano, é um tremendo, desconto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a menha, é o dia É o fim da pitada, é a garrafa de cana O estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro, é o sábio, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sábio, é uma rã É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de macho deixando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pão, é João É José, é um espírito, na mão, é um corte, no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É tal, é o fim, é um resto, é um pouco É um passo, é uma ponte, é um sábio, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos livros Não quero lhe contar como eu vivi O que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar teu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez seu laço É que se fez seu laço O seu lábio E a sua voz Você me perdoa Pela minha emoção Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não volto mais dizer não Amor Vejo o rio vindo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Da ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar o seu quadro O que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Que fizemos Mas ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda somos mesmos E as aparências E as aparências Não me enganam É você que é mal passado E que não vê É você que é mal passado E que não vê Que o novo Seu se vê Hoje eu sei Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência Seu se vejo fugir Vai em casa Guardado por Deus Contando o fio federal Minha dor é o fim Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo Que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Minha dor é o fim 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 Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei Baixinho Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar Até provar Que ainda sou tu Caia A tarde Eu fui um bêbado E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos A luz A lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco O bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão doentio Com tanta gente que partiu Num rabo Que morresse Chora A nossa pátria Mãe Gentil Chora Marias E clarices No solo Do Brasil Mas sei Que uma dor Assim Fungente Não há de ser Inutilmente A esperança A esperança A esperança Na corda Bamba De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode-se machucar A passar A esperança A esperança A esperança Equilibriza Sabe que o show De todo artista Tem que continuar De ser A esperança É Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sempre ganhando, nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Nem sempre aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Quem tem água e com cachorro Quer saína pra se coçar Oca fechada, não entra de zoca Que muito pula quer dançar Segura! Aprendendo a jogar 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 Maria Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria Maria é o sol, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Uma mulher que não vive, apenas aguenta Uma mulher que vive quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Uma mulher que vive quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Uma mulher que vive quando deve chorar E não vive, apenas aguenta É preciso ter raça É preciso ter cana Sempre Quem traz no corpo uma marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania E tem fé na vida Vai Vai Que clichia Be Amém. Amém. Pode cantar, hein? Faz bem para a pena, hein? Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRA CÁC A CIDADE NO BRASIL 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 E quando passarem a limpo E quando cortarem os laços E quando soltarem os cintos Façam a festa por mim E quando lavarem a água E quando lavarem a alma E quando lavarem a água Lá vem o sol e o escuro Quando brotarem as flores Quando crescerem as marras E quando colerem os frutos Diga o gosto pra mim Diga o rosto Pra mim Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que cortar os nós Dois sapatos Da gravata Dos desejos Dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mães vazias Ter a alma Ter a alma E o corpo Dois sapatos Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Eu tenho que comer Eu tenho que comer Eu tenho que comer Eu tenho que laver o chão dos palácios Dos castelos suntuosos no meu sonho Tenho que me ver tristonho Eu tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração E se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Eu tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Eu tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar decidida Pela estrada Que ao final vai dar em nada 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 Do que eu pensava Se eu quiser falar com Deus Se você quiser 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 Se você Seja Se você quiser 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 Se você Se você quiser 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 Seja Se você Se você quiser Seja Se você Se você quiser Se você Se você quiser Se você quiser Se você você 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 Se você você